Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem com vocês. Gente, o vídeo de hoje, gente, vim trazer uma receita, né? Nem vocês viram aí. É gelatina resfriada. Gente, essa gelatina eu fiz ela no ano novo, não gravei, gente. Eu só fiz um short, né? E deu super certo. É muito fácil de fazer, gente. E essa gelatina, gente, não é minha. Eu peguei de uma amiga aqui, gente, do YouTube, que ela fez, né? Eu assistindo o trabalho dela, ela fez, né? E eu adorei essa receita dela. Como todas, ela faz umas receitas muito bem fáceis e explica muito bem, gente. A nossa amiga, essa receita aqui, gente, que eu tô fazendo, é da minha amiga Dicas da Melri. Não sei se eu falei certo o nome da amiga, gente, mas vou deixar passando aqui o nome dela. Tem muita gente que já conhece ela, né? Tem muitos amigos meus que são amigos dela. Mas você aí, gente, que não são amigos dela, vamos lá, gente, fazer amizade com ela. Deixe seu like, assiste o trabalho da amiga por inteiro, né? E se inscreva no canal dela, né? E ela... E pra ajudar a hora, gente, a gente tem que assistir o trabalho dos amigos pra ajudar, gente. Na hora, pro YouTube recomendar. E tudo isso, né, gente? Gente, eu vou deixar... O link da amiga na minha comunidade, gente. Vão lá, gente, depois que vocês assistirem esse vídeo, né? Vão lá na amiga, né? Vou deixar ela na comunidade, aí vocês vão lá, gente. Ela vai estar lá na minha comunidade. E graças a Deus, gente, abriu a minha comunidade. Estou muito feliz, que nem muitos viram aí, né? E graças a Deus, abriu ela, né? A minha comunidade. Agora, o rumo, gente, a 1K, né? E se Deus quiser, todos nós vamos conseguir. Quem não chegou 1K, nós vamos conseguir. Quem ainda não tem a sua comunidade, vão conseguir. Se Deus quiser, né? Ter a sua comunidade. Então, gente, agradeço a todos vocês, né? Pela... A minha comunidade é aberta, né, gente? E se não fosse vocês, né? É... Não tinha conseguido, né, gente? Então, graças a Deus, eu consegui. Com a ajuda de Deus e de vocês, tá certo, gente? Bora pra receita, gente, que eu já falei demais. Bora lá. Então, meninas, vamos aqui pra receita, né? Da nossa amiga, né? Que eu fiz uma vez, né? Vou fazer de novo. Nossa amiga vai ter que aberta. Então, gente, aqui a gente vai precisar o quê? É... Um creme de leite, uma caixinha de creme de leite. Meia de... Meia de... Leite condensado. Fiz aqui, gente, porque, ó... Aberta já. Meia de leite condensado. E, gente, ó... Trinta gramas de gelatina de abacaxi. E essa aqui, gente, depois, na segunda etapa, a gente vai usar quarenta gramas de gelatina do sabor da sua preferência, gente. Depois, eu explico direitinho, né, gente? Mas, primeiro, a gente vai usar só esses daqui. Duzentos e cinquenta de água quente, né, gente? Água quente. Duzentos e cinquenta de água quente. Aí, gente, depois eu vou colocar duzentos e meia de água fria. Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei aqui, gente, ó... Essa tigelinha aqui, né? Vou aqui... Vou colocar aqui o quê? A gelatina de abacaxi, gente. Essa aqui a gente não vai usar agora. A gente vai usar essa gelatina aqui de abacaxi. Trinta gramas, né? Aí, gente, em seguida, a água quente. Duzentos e cinquenta ml. Vamos mexer aqui, gente, muito bem. Né? Vou mexer aqui. Aí, depois eu volto com vocês, gente. Porque tem que mexer muito bem. Tá? Então, meninas, ó... Agora, eu mexi bem mexidinho aqui, gente. Com essa gelatina aqui com água quente, né? Trinta e cinquenta ml. Vou colocar aqui duzentos. Só duzentos, gente. De água fria. Mexer muito bem, gente. Aqui, essa daqui de água... Com água fria, mexe bem, gente. Agora, gente, a gente vai levar o liquidificador, viu? Vou pôr aqui, ó, o liquidificador. Ó. Aí, em seguida... Deixa eu pegar aqui, gente, uma colher... A brisa aqui, gente. Ó, eu esqueci de pegar. Ô, meu Deus. Gente, meia lata de leite... Leite condensado. Meia latinha. Lembrando, gente, se você quiser dobrar a receita, é só dobrar, né? Ela é quatro caixinhas, uma dessas aqui e duas dessas, né? Se for dobrar a receita, né? Então, vou fazer a receita que ela fez lá, né, gente? Aí, eu vou pôr aqui, ó. Leite condensado. Meia latinha, gente. Assim. Ela tá bem, né? Fez aqui de latinha. E ela tá bem. Pronto. Agora, gente, ó, o creme de leite. Vou colocar aqui. Gente. Aqui. Eu vou bater... Vou lá bater, gente. Muito bem batido aqui por dois minutos. Esse... Esse... Essas misturinhas aqui que eu coloquei. Aí, eu venho mostrando pra vocês, colocando na forma. Já untei aqui, gente, ó. Depois eu mostro, gente, a forma, tá? Vou lá bater por dois minutos, gente. Bate bem, tá? Por dois minutos. Então, gente... Já untei aqui a forma aqui, ó. Vocês untam com óleo, né? Untei aqui, né? Com óleo. Essa forma. Vou colocar aqui, ó. Bati bem batidinha aqui. A segunda... A gelatina, né? As coisas aqui, né? A primeira etapa, viu, gente? Vou colocar aqui, ó. Essa forma foi até um pouquinho maior, ó. É bom, assim, gente, deixar um espaçozinho. Porque depois a gente vai vir com a segunda etapa, viu, gente? Depois eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Gente, ó. Eu não tenho aquele papel filme, né, gente? Acho que é filme, né? Aí, ó. Cortei esse daqui, ó. Que eu guardo a carne. E vou colocar aqui, ó. E vou colocar na geladeira pra gelar. Gente, deixa gelar muito bem, gente. Deixa gelar bem mesmo. Porque depois quando você vir com a segunda etapa ali, né? Das outras coisas que a gente vai fazer. Não desmanchar. Então, gente, vamos deixar gelar. Essa parte aqui, vamos deixar gelar. Quem quiser fazer hoje... Hoje é sábado, gente. Eu vou fazer... A gente comer no domingo, tá? Então, eu vou deixar gelar muito bem. Agora, é duas horas, né? Vamos ver quanto tempo que eu vou ficar. Se eu faço hoje, né? Ainda, né? E amanhã. Mas eu vou levar isso aqui agora pra gelar. Tá certo, gente? Aí, depois nós vem com a segunda etapa. Que eu vou explicar direitinho pra vocês, né? Então, meninas. Agora nós vamos pra segunda etapa, né? Que é fazer a gelatina, né? Que eu escolhi a gelatina de morango. Que nem ela fez a gelatina de morango. Mas, lembrando, vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem, viu, gente? Pode ser de limão, que vai ficar muito bonito. O sabor que vocês quiserem. Aqui, ó, de morango, 40 gramas, né? 40, gente. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, né? 200 ml, gente, de água quente. Vou mexer aqui, gente. Pra não ficar aqui um vídeo muito grande, gente. Assim, muito demorado aqui. Eu vou dar uma pausinha. Aí, depois eu volto aqui pra tá fazendo o segundo passo. Tá certo? Então, gente, ó. Mexi muito bem aqui, ó. Bem, sovi bem. Aí, eu não vi ela falando que era 200 ml de água fria, não. Mas eu vou colocar 200, a mesma quantidade, né? De água fria. Mas eu acho que é 200 ml mesmo, de água fria. Então, vou colocar aqui, ó. Mexer bem aqui. Aí, gente. Isso daqui, a gente tem que deixar esfriar muito bem, gente. Muito bem mesmo, né? Aí, você deixa esfriar. Não é morno, gente. É frio mesmo. Pra nossa gelatina depois não desandar, tá certo? E aí, gente. Quando esfriar isso aqui, eu volto com vocês, tá certo? Então, meninas. Olha aqui a primeira mistura que eu fiz, tá vendo? Então, comecei a passar a faca aqui, ó, gente, ó. Tô canhota, né? Ó. Tá vendo, gente? Passar a faca aqui, ó. E volta, ó. Ó. Aí, passa aqui também, gente, ó. Vou passar aqui também. Ó. Aí, gente, ó. Vou deixar aqui. A misturinha, gente, ó. Tá bem friozinho, ó. Vocês estão vendo? Ai, nem sei se vocês estão vendo, gente. Pera aí. A misturinha aqui, ó. Que eu fiz a segunda misturinha. Vou colocar aqui, gente, ó. Deixa eu ver se tá pegando bem, gente. Ó. Sem dó, viu, gente, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Aí, gente, ó. Vamos levar de novo pro... Pra geladeira. Aí, tem que deixar gelar bastante mesmo. Aí, a gente volta aqui pra tá cortando. Tá certo? Olha, meninas. Já gelou aqui, ó. Vou tá passando a faca aqui, gente, ó. Passar a faca aqui, né? Aí, vou... Vim com ele desenformado. Tá certo, gente? Olha, meninas. Que lindo que ficou esse pudim. Pudim não. Gelatina. Né? E olha pra vocês verem. Tô cortando aí. Eu tive que falar, gente. Porque... É... Não deu certo na hora que eu tava falando. Olha. Como eu fiz uma medida só. Minha forma é um pouquinho maior. Esse creminho ficou mais baixo. E a gelatina mais alta, ó, gente. Mas deu super certo, né? Aí... Olha. Se eu fosse vocês, fazia, gente. E olha. Ficou uma delícia mesmo. Essa gelatina. Perfeito. Mais uma vez que eu fiz. E deu, ó, super certo. A segunda vez que eu faço. Tá certo, gente? Olha só como fica dentro. Maravilhoso. Então, meninas e meninos, tá aí, né? Vocês viram a gelatina. Deu super certo, gente. É a segunda, que nem eu falei, a segunda gelatina que eu fiz, né? Que muitos viram, né? Um shot que eu fiz, né? Uns não vieram, não viu não, né, gente? Que eu fiz o shot lá. É... Gelatina que eu fiz pro Ano Novo, né? Que eu falei. Duas medidas. Aquela lá ficou duas medidas, né, gente? Aí ficou perfeitinha a quantidade da parte que eu bati, né? E a de cima. Só que essa daí ficou, assim, mais baixo, né? Porque a minha forma era um pouco maior, né? E eu fiz só uma medida que ela passou, né? Mas deu super certo, gente. Gelatina é bom, né? Gostoso, né, gente? E... É... É isso aí. Eu agradeço a... Dicas da Mary. Que compartilhou essa deliciosa receitinha, né? Sobremesa, né? Com os amigos, né? E eu sou uma delas, né? Das amigas, né? Aí eu quis fazer também, né? Pra compartilhar com vocês e pra mostrar pra ela que eu fiz a gelatina dela e deu super certo. E se eu fosse vocês, gente, eu faria. Porque vocês não vão se arrepender que é muito bom mesmo, né? Então, vou deixar a minha amiguinha lá na comunidade pra vocês estarem lá fazendo amizade, né, gente? E deixando aquele super like, né? Pra ela, né? E... Também... Assistindo o trabalho da amiga por inteiro. E se inscrevendo no final. Tá certo, gente? E... É só isso. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tá certo? Tchau, tchau. Tchau.